Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu vim mostrar pra vocês aqui um recebido que chegou pra mim. Só que junto com esse recebido eu também vou dar dicas de kits pra vocês. Eu vou mostrar aí algumas ideias de kits. Então vamos lá pra vocês entenderem. Eu vendia lingeries lá na loja, não sei se vocês lembram, né? Quem me acompanha aí há bastante tempo lembra e quem chegou faz pouco tempo eu trabalhava também com lingeries na loja. O meu último pedido de lingeries, ele chegou em março de 2020 que foi ali alguns dias antes de estourar todo o negócio aí da pandemia. Então chegou e tudo mais. Aí depois disso, gente, eu parei de fazer pedidos e acabei com o meu estoque de lingeries que eu tinha na loja e decidi não fazer novamente. Então sempre quando alguém vê algum vídeo antigo aí no canal que eu tenho falando sobre lingeries, sempre me perguntam e tal. Só que eu tinha realmente parado de trabalhar porque começou a pandemia e daí, né? Primeiro que a loja ficou 75 dias fechada. Foi um gasto que eu tive mantendo a loja fechada. Enfim. E aí depois disso eu nunca mais fiz pedidos. Eu comprava as lingeries com a Damiana, tá? Eu já tinha passado o contato dela pra vocês. Ela é uma distribuidora de lingeries. E aí que ela me mandou essa caixinha com presentes pra mim. mandou aqui várias peças, algumas peças novas que ela não trabalhava na época e agora tá trabalhando. Eu vou mostrar pra vocês essas peças. Ela enviou pra mim de presente, tá? Então eu vou mostrar pra vocês. E eu vou dar algumas dicas de como montar kits usando lingeries, tá? Eu vou dar algumas dicas aí pra vocês. Porque a gente, muitos além de trabalhar com as lingeries, também trabalham aí com os produtos, os cosméticos. Então eu vou dar algumas dicas de kits pra vocês. Então primeiro eu vou mostrar. Eu já abri a caixa, né? Só que eu comecei a ver os produtos e pensei não, gente, eu vou mostrar em vídeo pras meninas. Então eu não abri tudo. Veio uma caixa lotada. Olha pra vocês verem. Então aqui o primeiro produto que inclusive eu já tinha aberto é um pijama. Então agora ela tem pijamas lá também. E aí esse pijama que veio, olha que gracinha. Ele, eu acredito que é algodão, esse tecido. Eu sou bem ruim, gente, com relação a tecidos assim. Então é esse daqui, olha, da Minnie. Ele é de alcinha. E aqui o shortinho. Olha que gracinha. Deixa eu ver. É 100% poliéster, tá? 100% poliéster. E olha que gracinha. Então esse daqui. O primeiro que veio. Gente, veio muita coisa. Muita, muita, muita coisa mesmo. Veio, olha, calça fio duplo com pala. É uma calcinha. E aí é bom pra eu poder mostrar pra vocês pra vocês já verem também o que que ela trabalha, né? Todos esses produtos que ela me enviou ela revende. Então se você tiver interesse aí em querer trabalhar eu vou deixar o contato dela aí. Então, olha, é uma calcinha com um barrado maior aqui, né? Pra segurar a barriga. E essa daqui, ela é fininha, olha. Ela é fininha atrás. Gente, eu sou bem ruim pra mostrar essas coisas, né? Então é essa. Com pala. E aí ela me mandou também na cor rosa. Que é o mesmo modelo. Deixa eu ver o que mais aqui. Tá, agora vamos ver outra. Essa daqui é uma calcinha tradicional. É, eu pedi pra ela tudo tamanho M. Ela tinha me falado, né? Que ela ia me enviar umas coisas. Eu pedi tudo tamanho M, que é o meu tamanho. Olha, uma calcinha... Ai, gente, que maravilha essa calcinha. Olha. Uma calcinha, assim, bem simples. E é bem o estilo que eu gosto. Eu gosto de calcinha grande, assim, atrás. Super confortável. Então é uma calcinha tamanho M. Aí tem também a tradicional, que é a cor de pele. Que é o do mesmo tamanho. Calça lateral dupla. Vamos ver essa daqui. Uma calcinha lateral dupla. Ai, que legal, gente. Essa daqui, olha, ela é bem larga na lateral. Nossa, muito legal também. Olha. E a parte de trás também bem comportada. Nossa, achei isso aqui demais. Olha, super largo. Amo, gente. Amo isso daqui. Aí veio também na cor azul marinho. Do mesmo modelo. Ela mandou aqui um cartãozinho. Deixa eu ver o que tem aqui nesse... Junto com o cartãozinho. Ai, que delícia, gente. Olha, é um rabicó. Sabe? Um prendedor de cabelo. Olha lá, ó. Um prendedor de cabelo. Já vou até ficar usando. Daí ela mandou também um espera-marido. Achei isso aqui muito legal. Um conjuntinho. Conjunto espera-marido. Ele é da seguinte forma. A calcinha de renda. Olha. A calcinha de renda. Uma calcinha assim que é um pouquinho maior. Lembra uma cuequinha. E com a parte de cima. Que também é de renda. Olha. Tem a alça aqui que é a alça regulável estilo sutiã. Assim. E aí a parte de trás é de renda. O legal da renda é que ela estica um pouquinho. Então, olha. Fica super confortável. Então, ela mandou esse espera-marido. E mandou também um espera-marido verde água. Eu vou mostrar pra vocês também. As cores são muito lindas, né? Olha esse daqui. Espera-marido. Verde água. E com a parte de cima também verde água. O bojo, ele é forrado, olha. O bojo, ele é forrado. No rosa também é forrado. Eu vou usar esse daqui pra montar kit. Mostrar pra vocês. Vou dar uma ideia aí com o kit. Ela me mandou um baby doll. De microfibra. Olha. Esse daqui numa cor meio marrom. Assim. Vermelho é marronzado. Gente, eu sou apaixonada. Baby doll. Eu já conheci o baby doll dela. Porque quando eu trabalhava, eu já tinha comprado. Então, olha. É super confortável. E ele também tem a regulagem aqui na alça. É regulagem estilo de sutiã. Nossa, gente. É muito, muito, muito bom. Eu tenho uns dois ou três. De quando eu trabalhava com as lingeries. E aqui também, a parte de baixo, ó. É o shortinho. E tem a renda nas pernas. E é muito confortável, gente. Muito, muito confortável mesmo. E aí, veio mais um. Pra finalizar aqui a caixinha. Veio mais um baby doll. Ai, essa cor aqui é tão linda, gente. É uma cor, assim, tão delicada. É o baby doll rosa e azul. Olha. Esse daqui. A blusa. É a blusinha. Olha. Tem um forro, né? No bojo. Aí, atrás ali também. Tem aí a renda. É muito, muito, muito confortável. Como eu disse, né? Eu já conheço. Esse daqui eu já usei. E a parte de baixo. Tá? E aí, eu já queria mostrar pra vocês. Primeiro, as peças. Pra vocês já conhecerem. Verem direitinho. E aí, eu vou dar pra vocês. Algumas dicas. De como montar isso daqui em kit. Tá? Às vezes, vocês não têm muita ideia aí. Esse kit, gente. Eu penso, pelo menos. Que é principalmente pra você oferecer aí. Pra maridos. Pra namorados. Então, eu vou mostrar, né? Algumas opções aí pra vocês. Mas, primeiro, eu quero dar uma dica. Então, assim. Você pode montar um kit, por exemplo. Com hidratante. Sabonete. Numa cestinha. Numa caixinha. Assim, de presente. E colocar um baby doll junto. Ou você pode colocar o espera marido. Sabe? Por quê? Porque o marido. O namorado. O homem, ele compra. Dá de presente os produtos pra mulher, né? O creme. O sabonete. O sabonete líquido. O perfume. E também, dá algo assim pra ela usar a mais pra ele, né? E aí, por exemplo. Se o homem ou a mulher, ela é mais ousada ali. Pode dar aí o espera marido. Pode colocar um conjunto. Junto, né? Dessa vez, ela não enviou nenhum conjuntinho. Porque eu já conheço todos os conjuntos dela. Inclusive, peraí. Esse conjunto aqui, eu peguei pra mim da última vez. Só que eu não usei até hoje. Hoje, ele tá até com a etiqueta ainda. E foi um dos conjuntos que veio da Damiana. Então, por exemplo. Você pode colocar isso aqui junto no kit. E aí, se a pessoa, né? Como eu disse, ela é mais ousada. Você pode colocar esses produtos aqui. Que com certeza, a mulher vai gostar. Né? A mulher vai gostar. Já se você acha, assim, que o marido, às vezes, tá meio incomodado. Ai, não sei. Eu tô com vergonha de dar isso pra ela e tal. Você pode colocar o baby doll. Você pode colocar o baby doll. Porque o baby doll, gente. Apesar dele ser bonito, assim. Ele não é, né? Muito sexy. Então, pode colocar ali, às vezes, pra um homem que tá um pouquinho mais envergonhado. Sabe? Aí, você pode colocar o baby doll. E as calcinhas. Se quiser também, né? Bom, pessoal. Então, eu vou mostrar pra vocês algumas opções. Vou dar algumas ideias pra vocês. Aqui, eu tô usando uma caixinha. Essa caixa era de presente da Natura. Ela já é mais antiga. Mas, você, às vezes, pode comprar na internet alguma caixinha. Você mesma pode produzir a caixinha, se você achar melhor, tá? Isso fica a seu critério. Então, é uma caixinha normal aqui, de papel cartão. E daí, vamos lá. Esse primeiro kit que eu vou mostrar pra vocês. É um kit, assim, sabe pro marido que é tímido ou a esposa que é tímida? Então, vamos começar aí com um kit mais simples, digamos assim. Aqui, eu separei um hidratante de cereja e avelã, da linha Todo Dia. E um sabonete líquido, também da mesma fragrância, cereja e avelã. E aí, como o marido ou a esposa é tímido, a gente vai começar aí colocando um pijama. Um pijama, que é uma coisa mais simples. Eu já peguei essa cor justamente pra combinar. Então, aqui tem o pijama, né? Que vem com o shortinho e a camisetinha. Eu já dobrei eles aqui. E aí, nesse kit, por exemplo, a gente pode finalizar com um sabonete. A gente pode finalizar aqui com um sabonete. E olha... Tá um kit ótimo. Um kit maravilhoso pra apresentar aí pro seu cliente. O kit fica aqui dentro da caixinha. E fica assim. É um kit simples, como eu disse, né? Marido ou esposa mais tímido, né? Pronto. Tem um pijama que é super tranquilo. Daí, pessoal, aproveitando a mesma ideia aqui, vamos trocar. Vamos trocar o pijama por algo assim, um pouquinho mais elaborado. Então, aqui, por exemplo, tem esse conjunto, que é o conjuntinho espera marido. Que eu compartilhei com vocês aí mais cedo. Então, aqui, ó, tem a parte de cima, né? E a parte de baixo aqui. Você pode montar da mesma forma. Eu te aconselho a combinar as cores pra poder ficar um pouco mais bonito, um pouco mais harmônico o kit. Então, aqui, por exemplo, ó, tem também, né, os mesmos produtos. Aqui eu coloquei isso. Você pode colocar também uma colônia. Você pode colocar outro produto aí. Se você trabalha com sexy shop, pode colocar produtos de sexy shop aqui também. E aí, aqui também, os sabonetes, ó. A gente pode colocar o sabonete pra incrementar, pra ajudar a ficar mais cheiroso o kit também. E aí, ó, mais um kit feito bem, assim, bonito. Você pode colocar um cartão aqui também, né? Um cartão de para. E aí, na hora de fechar o kit, por exemplo, nessa caixa aqui, depois que o cliente comprou, é só a gente deitar os produtos, ó. Deitar os produtos e colocar ele aqui em cima, que aí a gente fecha, né? Fecha a caixa aqui, ó. E no caso, esse aqui, por exemplo, ele tem um laço. A gente fecha com um laço. E fica um presente super legal aí pra poder o marido presentear a esposa, né? Ou a esposa se presentear, né? Isso não tem nada a ver. Então, essas foram as duas primeiras opções. Eu vou mostrar outra pra vocês. Seguindo aqui, mais ou menos, a mesma linha de raciocínio, vou colocar um hidratante de algodão todo dia. E uma caixa de sabonete, tá? Uma caixa de sabonete. Lembrando que eu tô combinando cores pra poder ficar um pouco mais legal. Aqui, ó, eu poderia colocar, por exemplo, o baby doll. Né? O baby doll que eu recebi. Então, aqui tá o shortinho. E aqui está a parte de cima, né? A blusinha. Então, eu poderia colocar assim também. Se quiser acrescentar mais algum produtinho aqui diferente também. Sabe? Como eu disse, sexy shop. Também fica legal. Desculpa pelo barulho aí, gente. É que a rua, né? Eu estou na loja. A rua é bem movimentada. Então, você poderia também acrescentar um sexy shop, se você quisesse. Ou trocar a caixa de sabonete por um outro produto. E colocar sabonete separado, se você achar mais interessante. Mas sempre, mais ou menos, combinando as cores. Porque eu acho que isso chama mais a atenção do cliente aí. Então, aqui, mais uma opção pra vocês. Gente, essas opções eu não consigo dar sugestão de preço. Porque, como eu disse, todos esses produtos eu recebi de presente da Damiana. Ela me enviou de presente. E aí, eu estou dando essas dicas pra vocês. Então, eu não sei dar sugestão de preço. Porque eu não sei o preço que as peças estão hoje, tá? Inclusive, gente, deixa eu falar com vocês aí sobre a forma de compras da Damiana. Que ela me passou. Ela antes vendia pela Shopee. E daí, agora, ela não está trabalhando mais por lá. Ela está trabalhando pelo site dela mesmo. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Pra vocês poderem conferir, quem quiser. Entra aqui, olha, no box de descrição do vídeo. Eu vou deixar o link aí pra vocês. Ela vende pelo site dela. O pedido mínimo é de R$120,00 em produtos. Os produtos variados lá que ela trabalha. É conjunto, baby doll, pijama. Então, o pedido mínimo é R$120,00. Ela parcela em até três vezes, sem juros. No boleto, tem 5% de desconto nos produtos. E o boleto, ele deve ser pago até em 24 horas pra valer. O frete, gente, é por conta do cliente. Tá? O frete, você tem que simular lá pra sua região. Quanto que vai sair o frete. É por conta do cliente, tá? Todo pedido é feito no site, mas ela responde todo mundo pelo WhatsApp. Quem tem dúvidas, pode entrar em contato com ela. Também vou deixar o WhatsApp aqui embaixo pra quem quiser se interessar. E, gente, ela não é fabricante, tá? Ela não é fabricante. Ela é distribuidora. Então, ela compra dos fabricantes e ela distribui, tá? O diferencial dela é o preço, o atendimento, as peças lá. Ela monta tudo de acordo com o seu desejo. Quando eu trabalhava com as peças, eu sempre falava pra vocês que eu gostava de comprar com ela. Porque, por exemplo, assim, tem lugares que você tem que comprar de todos os tamanhos, né? Obrigatório. P, M, G e GG. Dela, eu podia comprar os tamanhos que eu quisesse. Porque eu tinha, por exemplo, mais clientela M e G. Então, eu não comprava. Às vezes, tinha pedido que eu não pedia P. Tinha pedido que eu não pedia GG. Porque eu não tinha, né? Saída. Então, o legal dela era isso. Que ela montava do jeito que eu queria, né? E isso é muito interessante. Então, eu vou deixar as informações direitinho aqui embaixo pra vocês. Pra quem quiser ver mais aí. Entra em contato com ela. Simula um frete. Às vezes, você acha assim, nossa, mas o frete tá caro. Só que o preço você embute nas peças e repassa pros clientes. Dá super certo, assim como eu fazia. Então, eu tô mostrando pra vocês esses daqui. Eu vou deixar o contato da Damiana aqui abaixo. Pra vocês poderem entrar em contato. Ela envia pra todo o Brasil, tá? Eu trabalhava com as peças dela. Ela envia pra todo o Brasil. Eu não tenho interesse de voltar a trabalhar com as lingeries no momento. Isso daqui foi um presente que ela enviou pra mim. E eu tô compartilhando com vocês. E aproveitando pra dar a dica aí dos kits pra vocês. Eu não tenho interesse no momento em voltar a trabalhar. Mas, quem sabe um dia aí, né? E se você não trabalha e tem vontade de trabalhar. Entra em contato com ela. Vê as peças. Faz um orçamento. Dá uma analisada lá pra vocês verem. Quando eu trabalhava com as lingeries. Eu tinha, assim, muito sucesso. Tanto que quem me acompanha aí pode voltar no canal. Lá nos vídeos, né? Há dois anos atrás, por exemplo. Todo mês chegava pedido novo de lingerie pra mim. Porque eu trabalhava bastante com as lingeries, né? E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenham gostado aí da dica dos kits. Que vocês tenham gostado das peças. E entrem em contato com ela. Pra vocês poderem conhecer mais. Mais peças. Conhecerem mais aí sobre os valores. Sobre frete, pagamento. Enfim, como tudo funciona, tá? E, Damiana, muito obrigada pelos mimos. Eu amei. E, com certeza, irei usar. Muito obrigada. Um beijo, pessoal. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!